Oi gente, tudo bom? Hoje estamos aqui em clima de amor, em clima de romance Sim, dia dos namorados está chegando, né? Eu resolvi preparar uma maquiagem bem romântica Pra você arrasar no dia dos namorados Preparei um penteado também super fofo Que tem tudo a ver com a data E algumas opções de looks pra você se inspirar Eu espero muito que vocês gostem Cliquem muito no gostei pra eu saber se vocês gostam de vídeos assim Que envolvem maquiagem, looks, algumas dicas assim a mais Então eu gosto de ver ali nos gostei, na quantidade de likes A interação de vocês também, se vocês gostam ou não Pra daí eu fazer mais vídeos assim Principalmente agora, né? Que estamos fazendo vídeos todos os dias do mês de junho E é isso, então vamos lá pro vídeo Então vamos lá começar, gente Que saudade que tava de gravar o tutorial pra vocês Eu vou primeiro passar um balme aqui nos meus lábios Porque tá um pouquinho seco Já tá começando a ficar frio aqui no sul O primer que eu tô usando e amando é esse daqui da Ruby Rose A pele fica linda, bem lisinha Então eu sempre passo o primer antes de começar Principalmente aqui nessa área onde tem os poros mais abertos Agora a base eu vou usar essa HD da Vult Que é maravilhosa, eu tô amando Eu uso a cor R05 E é legal você usar uma base mate Uma base mais sequinha Porque, né, você vai lá abraçar o seu namorado Seu pai, magia E daí ele tá lá com uma camisa branca E você suja toda a camisa, imagina Aí, de preferência, né, uma base mate Mais opaca Eu gosto muito dessa da Vult, gente Ela fica bem sequinha na minha pele Ela tem uma cobertura muito boa Corretivo também vou usar da Vult Esse daqui eu também recebi faz pouco tempo E ele também é HD O número da minha cor é R102 E eu gosto de passar com o dedinho mesmo Aí eu faço como se fosse um triângulo aqui, ó Abaixo dos olhos Como eu passo com o dedo Eu dou sempre batidinhas Pra pele absorver bem o produto, sabe? Porque se você espalhar Você vai mais tirar o corretivo do que aplicar, né? Então eu dou batidinhas Daí ele concentra melhor E fica um acabamento lindo O pó que eu vou usar é esse daqui da Vult Ele tá acabando Tá tipo nos finalmentes Eu esqueci de comprar outro Eu normalmente compro em farmácia, sabe? Que sempre tem E aí eu vou na farmácia E eu esqueço completamente de comprar Quem me acompanha faz tempo sabe Que eu amo esse pó da Vult Eu acho que tem um ótimo custo-benefício, sabe? Ele é muito bom Tem uma cobertura muito boa Ele é fácil de aplicar e tal Então por isso eu amo ele Tô sempre usando Quem me acompanha faz tempo Já deve tá cansada de saber, né? Já não deve mais aguentar Eu vou me falar e usar esse pó Elas devem pensar Meu, que onde é aí, né? Tá na hora de aparecer com uma novidade, né? Agora eu vou fazer contorno no rosto Com essa paletinha aqui, ó De contornos da Louis Dance E aí pra fazer o contorno Eu sempre uso um desses dois Hoje eu vou usar esse daqui Que é um pouquinho mais escurinho Eu sempre faço um biquinho Chupa assim a boca pra dentro E faço aqui nessa Abaixo dessa maçã Aqui, gente, a raiz do cabelo Também é legal fazer Aqui na testa eu também faço Perto da raiz do cabelo E aí com o mesmo pincel Só que daí eu seguro ele mais assim, ó Eu faço no nariz também Aqui nessa lateralzinha E aí se você achar que ficou muito marcado Você pode vir com o pincelzinho do pó E dar uma esfumadinha aqui Pra deixar um pouquinho mais natural O iluminador depois eu vou usar esse daqui Mas eu vou deixar mais pro final Mas é da mesma paleta, tá? E o blush eu também vou deixar pra depois Vou para os olhos agora Na sobrancelha eu só vou passar esse gelzinho aqui, ó Que eu fiz em um vídeo Vou deixar o link aí pra vocês aprenderem É bem fácil Ó, ele vai pentear E dar uma pintadinha também Eu nunca faço nada na sobrancelha Porque eu tenho microblending É tipo micropigmentação, sabe? Aí é bem prático Então aqui nos olhos Hoje eu vou fazer algo mais romântico, tá? Eu vou usar essa paletinha aqui da Colos Que ela tem cores assim mais puxadas pro rosa Um rosinha queimado A primeira sombra que eu vou usar Vai ser essa daqui mais do meio Que é um marrom opaco bem lindo Eu vou marcar aqui o côncavo Com essa sombra bem de leve Agora eu vou pegar essa quarta sombra aqui Que ela é um fundinho de rosa Assim como se fosse um marrom com um fundinho de rosa E aí essa sombra eu vou concentrar mais aqui no canto externo E agora com o mesmo pincel Eu vou pegar essa última sombra Que ela é mais escura Mas ela tem um fundo de rosa Com bastante brilho E essa eu também só vou concentrar mais aqui no cantinho externo mesmo Ó, eu trouxe aquela sombra mais escura Até mais ou menos aqui a metade, tá? Do olho Agora eu vou pegar esse jumbo branco que eu tenho Você pode pegar qualquer fixador de sombras Pode ser até mesmo um corretivo Vou pegar com um pincelzinho aqui mais firme E aí eu vou passar aqui na minha pálpebra móvel Do cantinho interno até um pouquinho mais da metade Eu gosto de usar esse fixador branco Porque dá mais intensidade nas cores da sombra, sabe? Ele serve como se fosse uma base de sombra Fica lindo Agora eu vou usar essa quinta sombra aqui Que ela tem bastante brilho Com um pincelzinho assim de aplicar sombras E vou aplicar aqui em cima Desse branco que a gente acabou de passar E aí pra essa maquiagem ficar ainda mais linda Com mais destaque Eu vou passar um pigmento por cima Que é esse pigmento da Tracta Olha só que lindo que ele é Eu já tenho faz muito tempo Eu ainda não sei se existe pra comprar Mas é na cor Beata E aí eu aplico aqui por cima Com bastante calma Olha que lindo que ele é E eu paro mais ou menos aqui, ó Um pouquinho depois da metade do olho Aí eu também gosto de passar uma sombra clarinha aqui, ó Abaixo da sobrancelha E aí quando eu venho muito com a sombra pra cá Eu gosto sempre de fazer um delineado gatinho mais puxado Porque parece que dá um acabamento mais bonito na maquiagem Então eu vou fazer um delineado gatinho Com esse delineador da Eudora Da linha Diva Ele é um delineador super preto E aí eu vou usar um pincel desses bem fininhos Então vamos lá, ó Tem vários vídeos aqui no canal Ensinando a fazer um delineado gatinho Tem até... E testando truques do Instagram, gente Vários truques deram certo Depois passa lá pra conferir Com o pincel ainda sujinho de delineador Eu vou passar aqui, rente aos cílios inferiores Como se ele estivesse continuando, sabe? E aí eu dou uma esfumadinha antes que seque Aqui na linha d'água eu vou passar um lápis clarinho Esse daqui é um lápis iluminador da Vult Vocês sabem que eu amo cílios postiços Eu vou aplicar esse daqui Ele fica super natural É da Contém 1 grama E o modelinho é super glam Agora pra juntar os cílios postiços com os naturais Eu vou usar essa máscara de cílios da Avon Mark Aí eu sempre seguro aqui em cima o postiço, ó Pra quando eu for passar a máscara Encostar o natural no postiço E aí depois é só passar embaixo Gente, os olhos estão prontos Viu só? Que lindo! Tô apaixonada! Eu amo olho assim e usei E agora sim eu vou passar o blush Eu vou usar esse blush mosaico da Dylos Que é lindo Vou misturar as duas cores Ó, eu faço assim E aí passo Gente, calma aí que falta um pequeno detalhe nos olhos Eu vou pegar a segunda sombra da paleta Aqui, ó Que ela é bem clarinha E bem cintilante Vou passar aqui, ó No cantinho interno Vai dar uma iluminada Tinha faltado isso E aí agora vamos para o iluminador Vou passar esse daqui Que eu mostrei pra vocês antes Lembra? E aí eu vou passar aqui assim no nariz Esse iluminador é lindo Em cima das maçãs do rosto E aqui no vezinho da boca E o batom fica a seu critério Se você gosta de batons mais clarinhos Mais escuros Batons mate Batons em gloss Eu acho que como é pro dia dos namorados Poderia ser um batom mate, né Eu escolhi esse batom mate aqui Da Ruby Rose Tem umas cores lindas Essa daqui É a cor 226 E aí com essa maquiagem O olho assim Apesar de estar com rosa Ele tá bem carregado Com um delineado preto bem escuro Bem marcado Cílios postiços Então por isso eu vou colocar uma cor mais delicada Nos lábios também Pronto, gente O que vocês acharam? Bom, gente Agora eu vou fazer um pouco de cacho O meu cabelo Eu não costumo muito usar Mas eu acho lindo E o meu cabelo Ele tá assim Um pouco roxo Porque eu errei Na mão do shampoo matizador Aí ele matizou demais, né Mas não tem problema Só tô avisando Porque senão Depois vocês ficam comentando Ah, o cabelo dela tá meio roxo É impressão minha Não, não é impressão Ele tá mesmo Mas, né Quem é loira Assim como eu Me entende Que daí às vezes a gente fica desesperada E acaba sem querer Exagerando, né Aí depois de fazer o Babyliss Eu vou ensinar um penteado bem lindo Que eu gosto muito de usar E vocês já pediram várias vezes Pra eu ensinar Quando eu posto foto No Instagram Falando nisso Me siga lá no Instagram Tá rolando super sorteio E esse penteado é bem lindo Você pode usar em diversas ocasiões Mas como ele é fofinho Eu achei legal pra usar no dia dos namorados Mas esse penteado Você pode usar independente de seu cabelo Se o seu cabelo for liso Ou cacheado, tá Fica lindo Eu sempre fiz com o cabelo liso Vai ser a primeira vez que eu vou fazer com o cabelo Assim, mais ondulado, sabe Daí eu deixo eles assim paradinhos Eu espero esfriar tudo Pra depois passar a mão e abrir Porque senão não vai durar mesmo Então vamos lá Pra fazer essa trança Eu já tenho meu cabelo virado assim pro lado, né Então eu faço aqui nessa parte da... Branja A gente vai separar em três mexinhas E vai passando por cima Como se fosse uma trança embutida Ao contrário Aqui nessa primeira voltinha A gente tem que deixar bem preso E aí a gente já vai começar a pegar as mexinhas Pra ir prendendo Música E assim que ficou o penteado, gente Olha só que fofo Que fica bem romântico, né Agora vamos lá para os looks Eu separei três opções pra vocês verem Pra vocês se inspirarem Aí pro dia dos namorados E arrasar O primeiro look é todo romântico E bem confortável Eu coloquei essa calça Que veste super bem Ela é rosa, maravilhosa Toda delicada Na parte de cima Eu coloquei uma camisa floral Com os detalhes no bolso Assim, bem lindo E nos pés eu coloquei uma sapatilha Que tem um coraçãozinho Porque, né, tem tudo a ver E o look ficou assim, gente Com essa trança ficou super meigo Bem romântico Você pode sair pra jantar Usar durante o dia É lindo demais Eu sou suspeita em falar Porque eu amo muito esse look Já tem foto lá no Insta Então vem correndo Curtir e me seguir por lá Música O segundo look já é mais casual Eu coloquei uma calça jeans Com um rasgadinho no joelho Uma blusinha de manga comprida Preta, né Com coração Escrito love E por cima um coletinho De pele fake Que deixa o look super lindo Nos pés eu coloquei um coturno de salto Com um cadarço Pra deixar o look mais descolado E ficou assim, gente Coloquei um brinquinho mais comprido E o look fica muito elegante Muito bonito Dá tranquilo pra você sair pra jantar Ir num shopping Num passeio E fica bem confortável Porque apesar do coturno ser de salto Ele é muito confortável E deixa assim uma pegada mais estilosa, né Eu amei vocês E o terceiro look já é mais moderninho Eu coloquei um vestido que fica com o ombro de fora Mas é um vestido de golinha Que pra essa época do ano é muito bom E aí eu peguei uma jaqueta jeans pra usar Ou amarrar na cintura E uma bota over the knee Pra ficar bafo E olha o resultado final Que lindo A jaqueta jeans amarrada na cintura Deixa o look muito legal Muito descolado Bem moderno E fica muito estiloso Com a bota over the knee Parece que dá um tchan a mais no look, né O boy vai se apaixonar E aí, gente? Gostaram dos looks? Da maquiagem? Do cabelo? Me conte tudo aqui embaixo, tá bom? E se vocês querem mais vídeos assim Também comenta muito Dê sugestões aqui embaixo Que eu amo, tá bom? Um super beijo E até amanhã, hein? Tô te esperando Beijo, tchau! 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 Tchau!